Olá, canal Inside, para quem gosta do pedal, hoje umas histórias e glórias entre mim e o Américo, como gostamos de fazer, de um grande ciclista italiano, talvez o maior de sempre, pelo menos aquele que tem um palmarés mais vasto, o Francesco Moussa. O Francesco Moussa foi um ciclista muito famoso, especialmente para os italianos, mas na verdade nunca ganhou um Tour. O que é que realças da carreira dele? É, e por curiosidade, o primeiro grande resultado, ou o melhor resultado dele, em termos do que foi competições por etapas, foi no Tour. Mais tarde veio a ser, de uma certa forma, criticado de se tornar um ciclista tão caseiro, e eu já passo a explicar o porquê de um ciclista tão caseiro, muito embora tenha vencido o Campeonato do Mundo, algumas clássicas, como o Paris-Roubet. Para resumirmos um pouco, o Francesco Moussa passa a profissional em 1973. Ele vem de uma família onde se respirava ciclismo, porque tinha três irmãos que já praticavam ciclismo, inclusive um deles, o mais conhecido, o Aldo Moussa. E família que continuou até os nossos dias, certo? Não apareceu no ciclismo de paraquedas, de qualquer maneira. Em alguma escola, inclusivamente, dentro de casa, do que era o ciclismo. Em 1974 vai à volta à Itália, não tem nenhum resultado relevante na volta à Itália, muito embora, inclusive, seja no segundo ano, mas começou logo aí a ter alguns problemas em relação à alta montanha. À alta montanha, claro. Sempre o ponto fraco. Em 1975 não vai à volta à Itália, mas sim ao Tour. E, por curiosidade, veste-se de amarelo e consegue andar uma semana de amarelo no Tour. E na classificação geral acaba por fazer sétimo. Sendo um lugar já bastante significativo, fazer uma primeira participação no Tour sétimo é um lugar significativo, o que abre boas perspectivas, logicamente, para corridas por etapas e demonstrou que podia com três semanas de competição, muito embora o seu perfil fosse muito o perfil de um ciclista de corridas por um dia, como inclusivamente depois se veio a confirmar. Mas o que é que ele faz com esse resultado do Tour? Primeiro, volta-se a perceber que as grandes montanhas, como era o caso do Tour, as montanhas longas não eram para ele e dedica-se exclusivamente à volta à Itália, ou seja, não volta a correr uma volta à França durante o resto da carreira dele. No ano a seguir vai à volta à Itália e faz segundo, depois faz terceiro e depois volta a fazer segundo. Mas onde ele se adapta na realidade com mais facilidade é às corridas de um dia. É campeão do mundo. Mesmo nos giros era sempre nos contrarrelógios que ele... Era, era. Era o ponto mais forte dele, era na realidade o contrarrelógio. Depois defendia-se nas tais montanhas mais... Mas depois também há uma característica muito interessante, creio que concordas comigo, entre o giro e o Tour é que as subidas, as montanhas do Tour, são tendencialmente mais longas, mas um pouco menos inclinadas. Enquanto no giro há muitas vezes etapas com subidas curtas, mas por dentro de vilas e que implicam uma forma completamente diferente. Mas Luís, não sei se corre agora com isto. O giro mudou muito ao longo dos anos. Inclusive, porque eu acho, é fácil de constatar, que a organização do giro, e eu já falei disso várias vezes, tentou sempre, de uma certa forma, adaptar o giro aos ciclistas e às gerações que tinham de ciclistas. E os anos do Moseiro foram um pouco sinónimo disso. Havia montanha, na realidade, mas não havia a montanha que nós vemos neste momento, montanhas com percentagens de 20% e muito por cento. E nesses anos havia, na realidade, montanha, mas não com muita inclinação, nem uma grande sucessão de montanhas que subiam... Que eram as subidas que o Mozart gostava, que era um homem de subir num passo certo, sem mudanças de ritmo, etc. Exatamente. No Tour, não. No Tour já tinhas que ter a capacidade de subir 20 km, recuperar, subir mais 15 km, recuperar, e se fosse preciso, subir novamente mais 20 km. E ele viu claramente que não tinha capacidade para isso. E o giro adaptava-se, de uma certa forma, a essas características. Mas ele, conjuntamente, começou a correr clássicas e começou a vencer clássicas, não só aí, não só dentro de Itália, as classes que havia, mas também fora de Itália. E aí onde se conseguiu impor mais, devido à sua estrutura, ao seu peso e também à sua capacidade de andar sozinho, foi no Paris-Roubaix. Ele consegue vencer o Paris-Roubaix em 77, 78 e 79. Em três anos seguidos, estamos a falar de um ciclista muito completo, com a tal deficiência da alta montanha, mas o que era normal para um ciclista que é tão rápido, para um ciclista que anda tão forte nos contrarrelógios. Não ser, sim, tem que ter um ponto fraco, não é? Seria normal. Bom, mas apesar disso, ele não ganhou assim tantos giros, não é? E sobretudo ganhou alguns históricos pelos duelos, não é? Precisamente. Fala um bocadinho disso. O principal duelo dele acaba por aparecer depois com o Giuseppe e Saroni. O Saroni aparece já numa fase intermédia da carreira dele, onde eles se confrontam no giro. E, logicamente, tanto os franceses como os italianos gostavam muito disto dos duelos internacionais. Já tinha existido anteriormente o duelo Coppi e Bartali. E, logicamente, quando aparece um Saroni, eles voltam a reeditar essa guerra que fazia... Entre as regiões da Itália e etc. Separava um bocado a França entre duas fações. E, neste caso, era a fação do Saroni e a fação do Mozart. No duelo direto, no caso do giro, a maior parte das vezes ganhou o Saroni. O Mozart, quando chega aos anos 80, depois daqueles pódios consecutivos na volta à Itália, acaba por ter ali um rendimento menos bom e uma prestação menos boa na volta à Itália. Nas provas por Itapa Surdo. Muito embora continuasse a vencer campeonatos italianos, clássicas, giro do Lombardia, que é uma corrida muito importante. Ainda hoje é o giro do Lombardia. Venceu dois giros do Lombardia. Mas na volta à Itália, ali em 81, 82, 83, umas vezes desistiu, outras vezes ganhou uma etapa ou outra e os resultados não eram por ir além. Acontece que, no final de 83, acaba por dar uma reviravolta na carreira dela. Ou seja, associa-se a um experto em termos do que era a preparação física, que era o professor Concone. Aparece com uma nova tecnologia, as tais, que hoje é usual, mas naquela altura ninguém usava, que eram as rodas tapadas, as rodas lindiculares. Até os sapatos, era tudo uma sofisticação. Quadros totalmente diferentes daquilo que se estava habituado a usar nas bicicletas de estrada, que eram inclusivamente utilizados nos contarelogos. e um guiador, que na altura chamava-se os guiadores de corno de vaca, porque as hastes eram viradas para a frente. Acaba por fazer uma preparação específica para bater o recorde da hora, que era uma coisa que era impensável alguém conseguir fazer, porque... Que era comparado com o Merckx. Era estar a comparar com o Merckx. E estar a comparar um ciclista que nunca tinha vencido uma volta à Itália com o Merckx era uma coisa que ninguém acreditava. O Merckx tinha o seu recorde da hora em 49 e 700, sensivelmente, e ninguém pensava ser possível rodar uma hora em pista numa velocidade superior a 50 km por hora. E a professora Conconi levou o Moser ao México. Na cidade do México, sim. E fez... Tiveram lá muito tempo. Na altura, ninguém percebia o que é que era aquilo. Hoje em dia, já toda a gente consegue entender o que é que é uma preparação em altitude. Daí estamos a ver os quantos anos, tanto em termos de preparação como em termos de tecnologia, o Moser estava à frente em termos tecnológicos e de preparação para competições. E também, aí, ao nível das bicicletas, enfim, para quem não se lembra desses tempos, portanto, a bicicleta do Merckx era a típica bicicleta do seu tempo, procurando focar-se no peso, com um exagero e uma perfeição também muito grande, mas era sempre para a volta do peso. Quer dizer, o Merckx se enchia os boiões para o Ricardo da Hora com hélio, porque era mais leve do que o ar normal. Era um apontamento de outro. Mas o Moser era a aerodinâmica. Foi uma revolução totalmente nas bicicletas do que eram as bicicletas convencionais, porque o recorde da Hora batia-se com um quadro normal. Basicamente, eram as bicicletas que se utilizavam em competição de pista. E aquela saía totalmente do protótipo do que era a bicicleta convencional. e não haja dúvida que esse avanço de preparação e de tecnologia fez com que ele, já numa idade, na altura bastante avançada, com 33 anos, conseguisse fazer esta reviravolta em termos de carreira que parecia que já estava na fase descendente. E, para a surpresa de muitos, consegue meter o recorde da Hora em 51, 151. É um número que até acaba por pronosticar e era uma grande diferença em relação ao Merckx. e ele vem à Itália e ganha a clássica, digamos que mais importante para os italianos, a Milan Sonrebo. Mais ainda, ele nunca tinha corrido uma volta à Espanha. Nesse ano, vai à volta à Espanha único e simplesmente para preparar a volta à Itália, porque naquela altura a volta à Espanha era em Abril e a volta à Itália era em Maio. E, logicamente, com a sua bicicleta revolucionária, vai ao prólogo, arrasa no prólogo, mas depois acaba por, em termos de geral, afundar-se um pouco na volta à Espanha, tendo em conta que o objetivo dele era a volta à Itália. Então, ele depara-se com o melhor ano do Laurent Fignon e, então, há aquele duelo entre o Fignon e ele que, logicamente, perante a possibilidade tão forte dele poder vencer a volta à Itália, inclusivamente, ele tinha a Itália às costas dele nesse ano. tinha criado uma nova paixão nos italianos de ter sido o ciclista que tinha abatido o Merckx no Record da Hora e, ainda por cima, com o reforço de ter vencido a Milan-Saint-Réme, os tifosos italianos estavam todos com o Checo, como lhe começaram a chamar. A rivalidade que havia dos franceses com os italianos se tem alguma coisa a ver com o que se passou na Segunda Guerra Mundial, mas a realidade é que os italianos uniam-se muito, principalmente quando eram estrangeiros, mas mais ainda, de diferentes equipas. Ou seja, mesmo a imprensa italiana incentivava claramente, e aquilo era uma mentalidade que era incutida, que as equipas italianas não se poderiam dar guerra entre eles quando havia a possibilidade de um francês ganhar, e no caso, o Laurent Finiol. E então houve, não só uma união entre as equipas italianas, mas, principalmente, a Organização da Volta à Itália cancela uma chegada em alto que, teoricamente, fez a grande diferença, muito embora depois ele tenha feito a diferença no último contrarelógio que foi chegado à Verona, à Arena de Verona, onde ele conseguiu tirar o tempo que tinha de diferença para o Laurent Finiol, e novamente com uma tal polémica de um suposto helicóptero que favoreceu o Moser e prejudicou o Laurent Finiol. Mas... E é aí que ele consegue vencer a sua volta à Itália. Mas também houve um giro em que o Inou ganhou e ele fez segundo. Ou seja, ele nesse ano vence a volta à Itália, no ano seguinte vem o Inou e ele continua na mesma senda, ou seja, as outras equipas começaram-se a remodelar quando ele já estava avançado em termos de tecnologia e de preparação. Logicamente, depois, os franceses foram à procura de rodas denticulares, mas o Moser já andavam com as rodas lenticulares. E também pareceu Cabras, Gitane... E começaram a aparecer, na realidade, comparações daquilo que ele estava a utilizar. E nota-se que, mesmo de fronte ao Inou, no ano de 85, ele não consegue, logicamente, bater o Inou, mas faz segundo nessa volta à Itália. E no ano a seguir, novamente, volta a fazer segundo, detrás de um jovem italiano, que era o Roberto Vicentini. E, no ano seguinte, salvo erro, no final, já mesmo a terminar a carreira, acaba por... Havia dois recordes da hora. O recorde da hora que era feito em altitude e o recorde da hora ao nível do mar. E também a dimensão da roda da frente. Precisamente. E ele, novamente, consegue revolucionar mais ainda a tecnologia ao colocar uma roda traseira muitíssimo maior que a roda... De 28 polegadas, sim. De 28 polegadas. Muito maior, inclusivamente, passava a roda lenticular, passava quase entre as pernas, entrava dentro do quadro. Bate o recorde, que na altura era de um jovem russo, que era o Ikimov, e ele bate o recorde da hora ao nível do mar. Tudo isto, todos estes feitos que ele conseguiu, acaba por se transformar quase no maior ícone do ciclismo italiano. Mais ainda, porque ele, passado 10 anos, depois de deixar correr, ou seja, ele salvou a redeixa de correr em 88, em 94, já com 42 anos, tinha havido um Escoces que tinha inventado uma bicicleta muito esquisita, que era com peças, na altura diziam-se de uma peça de máquina de lavar ou coisa do género, de uma posição muito rara em cima da bicicleta, que bateu o recorde da hora. A bicicleta foi inventada, foi desenhada. Por ele, desenhada por ele. Exatamente. E o Mozart, como sempre foi muito ligado a estas revoluções, mesmo com a idade que tinha e o tempo que tinha estado parado, propôs-se ir bater o recorde da hora novamente ao México. O que foi bastante interessante e voltou novamente a levar os tifósis todos atrás dele. Muita gente achou que aquilo era uma coisa impensável, mas ele na realidade não consegue bater o recorde da hora do outro, logicamente pela diferença de idade, mas curiosamente consegue bater o recorde da hora dele próprio que o tinha feito 10 anos antes. Ou seja, que só por aí é um feito interessante e demonstra a força que ele tinha de caráter quando se colocava um objetivo. Muito bem, portanto, Francisco Mozart, uma combinação de sofisticação da performance física e tecnológica no ciclismo, um marco histórico absolutamente impossível de evitar e de fazer a referência. Foi mais um Histórias e Glórias, muito obrigado por subscreverem o canal Inside. Até à próxima, até breve.